Música Olá amigos da música, bem vindos a mais um vídeo nesse canal E nesse vídeo eu vou analisar a flor de estela com a canção Cool Nesse vídeo eu vou fazer uma análise do comportamento vocal E também da produção musical E do arranjo musical Portanto sempre que eu julgar necessário eu vou fazer as minhas observações técnicas A mensagem foi passada E vamos a mais importante Vamos analisar a flor de estela Música Uau Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti